Fala Simers da Ká, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Gêmeas Opostas e sim, como vocês podem conferir no título, estamos chegando em episódios finais. Eu estou finalizando todas as séries que não estão ganhando apoio aqui no canal, porque não adianta fazer uma coisa se não está tendo visualização suficiente, não está tendo like suficiente, o que significa que não está legal, não está ok. Então eu vou finalizar com todas as séries que estão bem para baixo. E vamos começar o episódio de hoje com esta foto linda da Chelsea com o Cris que mudou o visual e ela está vendo ele mudadinho pela primeira vez e está babando nele. Está chamando ele de coisa linda, porque ele cortou o cabelinho, o cabelinho está mais claro, eu já tinha dito isso para vocês, mas não tinha mostrado. Como ela melhorou um pouquinho, ela decidiu dar um pulo aqui no parque que fica muito perto da casa dela, ela queria esparecer a mente um pouco. Então ela convidou o seu amadinho para vir com ela e ela gostou muito do novo visual dele, só que está chamando ele de Mauricinho, porque vocês vão ver que a roupa está meio de Mauricinho sim. E pelo menos a nossa malvadinha já está melhor, porque no episódio anterior ela só passou mal. Eu fiquei com dó desta malvada sim, não teve jeito. E como eu disse para vocês, ele está vestido um pouquinho parecendo o Mauricinho. Eu acho que é por causa da bermudinha, o tênis é de marca, a camisa é da Gucci. Então eu acho que tudo faz ele parecer um pouquinho Mauricinho, por isso que ela está chamando ele assim. Falando em Chelsea, gente, Chelsea está maravilhosa. Olha isso, com o lookzinho meio de frio, porque agora está de noite, então está mais frio para ela. Ela precisava de fato esparecer a mente, já que ela só passou mal, ela conheceu a namorada do pai dela. Por mais que ela tenha levado numa boa, mesmo sendo malvadinha com a namorada, ela sente as coisas querendo ou não. Aqui tem o observatório, também tem esse negocinho para a gente poder jogar basquete, mas eu acho que ela está com sono demais para fazer esse tipo de coisa. Eu vou fazer com que ela faça um desejo nesse poço aqui, porque ela quer fazer um desejo no poço. Vou clicar e eu vou pedir para ela fazer um desejo de qual tipo? Desejar felicidade, desejar habilidades, notas melhores, romance, simolions ou vigor da juventude. Isso me lembra muito Maito Guy. Eu acho que eu vou pedir para ela ter notas melhores. Deixa eu conferir as notas. Nota 8 Se ela ganhar um 10, ela pode esfregar na cara da Charlotte, porque ela é melhor que ela. Sendo assim, vamos desejar notas melhores. Eu tive que tirar as pedrinhas que estavam aqui na frente, porque não dava para a nossa Chelsea chegar aqui e desejar alguma coisa. E eu espero que o Chris esteja aqui ainda, porque ela veio namorar com ele. Será que esse desejo vai dar certo? Medo, ela estava com nota 8. Ela está ligando para quem? Eu não acredito. As notas caíram. Oh não, Chelsea está indo mal na escola. E agora nota 7. Calma aí, o que aconteceu? Olá Chelsea, aqui é o vice diretor da escola. Acabo de notar um salto repentino nas suas notas pelo banco de dados da escola. Então sou obrigada a concluir que você invadiu o nosso sistema. Talvez você tenha futuro como guru da tecnologia, mas esse comportamento não será recompensado enquanto você estiver na minha instituição de ensino. Como punição, sou obrigado a não apenas reverter sua nota ao valor anterior, como também a aplicar nela um decréscimo. Pensem em maneiras positivas de direcionar seu conhecimento no futuro, em vez de tomar atalhos vergonhosos para passar na frente. Tadinha da bichinha. Ela só queria fazer um desejinho. Que dó, a vida da Chelsea não está sendo fácil. Vou chamar o Cris aqui, para ela poder ficar um pouquinho com ele. Ela está ficando com fome e o sono só piora. Cadê o Cris? Que era para ele estar aqui. Falando em fome, ela está indo preparar um churrasquinho, porque ela precisa comer, ela precisa se cuidar. Ah não, salsichas com feijão não. Tanta coisa melhor, ela vai preparar logo isso. Não, Chelseazinha. Você vai grelhar cachorros quentes. Bem melhor. E cadê o Cris que não está aqui ainda? O Cris demorou a aparecer porque ele estava trocando de roupa. E ela está se sentindo muito humilhada pelas notas terem diminuído, só pelo desejo. Que droga, gente. Ela não vai ser maldosa com ele só por causa disso. Eu queria que ela reclamasse de problemas com ele. Não faz sentido ela ser maldosa porque ela está estressada. Não dá. Vamos pedir tranquilização ao Cris. E eu ainda não faço os dois namorarem nem nada do tipo, porque ainda não apareceu nenhuma vontade desse tipo dela com ele. E a Chelsea, ela é mais fechada na dela. Vamos discutir sabores de comida para ver se isso está bom ou não. E o Cris está muito lindo com esse cabelinho. Está muito gato. Está combinando mais ainda com ela. Eu deixei o cabelinho assim, desta forma, porque eu achei que combinou demais com ele. Não precisei trocar para estilo alfa. Duas vontades com o Cris. Paquerar o Cris e ser engraçada com ele. Isso é mole. Bora paquerar este homem. Ela ainda não beijou esse menino. Tem que beijar ele. E a gente já vai para casa para ver Charlotte. Vamos beijá-lo. E depois vamos ser engraçadinha. Bora rir das desgraças. Caraca, fiz um pedido e me ferrei. Tipo assim. Fazer caretas engraçadas. É isso aí. Bora rir da vida. E pelo visto, o Yakov chegou em casa. Porque ele passou o mó tempão na casa da namorada dele. Que lindos. Eu gosto desses dois juntos. E pelo menos a nossa menina conseguiu esparir a mente um pouquinho. Não deu muito certo o pedido. Porém, está tudo bem. Vou só fazer ela abraçar ele romanticamente para se despedir. E partiu casa. Ai, que lindo ele fazendo carinho nela. Nossa, a Chelsea já chegou em casa. Foi dormir. O pai dela também está dormindo. Mas Charlotte está tendo o seu primeiro oba-oba. Kaiden está aqui com Charlotte desde o início da noite. Na hora que a Chelsea foi para o parque com o Chris. Ele chegou de mansinho. Ele chegou de mansinho. Entrou o Yakov como estava no quarto. Nem ouviu ele passar. E ele está aqui no quarto de sua filha. Meu Deus do céu. Charlotte é danadinha. Eu disse uma vez que ela era meio somcinha. E por que ela está com esta roupa, minha querida? O Kaiden ainda tem que ficar aqui. Deixa eu trancar a porta para todos. Para que ele não saia. E querida, por que você está usando esta roupa se você estava com roupa de dormir? Bora trocar de roupa então para ficar pronta para o colégio. Vem aqui, Charlotte. Beija este homem. Ele é muito gato. E eu não criei ele, hein, gente. Fui abençoada. Quer dizer, Charlotte foi abençoada. Olha, ela acha que ele é um presente para ela. Meu Deus. Charlotte tem 17 anos, mais ou menos, agora. Ele tem em torno de 24, por aí. Kaiden é muito gato. Muito. Eita! Fazendo massagem! Que menininha atenciosa! Iacov trabalha daqui a 51 minutos, o que significa que a casa vai ficar vazia. Já que Charlotte se despediu do amado e está indo para a escola super feliz porque teve sua primeira vez. Já a Chelsea, que é a nossa malvadinha, ainda está pensando se fica com o Chris ou não, por mais que goste dele. Coisas estranhas estão acontecendo. Chelsea acorda assim, já maravilhosa. Que perfeita. Tu vai com roupa de ir dormir para a escola, menina? Vá colocar uma roupa. Agora sim está uma pessoinha decente. Essas irmãs estão um pouquinho enroladas em relação a esses namoros. Porém, Charlotte está mais adiantada e ela ainda não contou que conhece um cara mais velho no qual ela está apaixonada. O Iacov não faz ideia que a filhinha dele gosta de um cara mais velho. Porém, ele não é tão mais velho para ser da idade do Iacov. Porém, é mais velho. E isso, talvez o Iacov, gato demais, não concorde. Resumindo, está uma confusão danada. Será que vem casamento do Iacov com a namorada dele por aí? Será que a Chelsea vai ficar mesmo namorar com o Chris? Ou ela não está nem aí para ele na realidade? E a Charlotte é realmente muito apaixonada pelo Kaiden? Ou é só uma coisa de momento, já que ele é mais velho e tal? Gente, eu preciso liberar este homem. Ele está trancado ainda, calma aí. A Charlotte deixou uma chave com ele. Então, ele já destrancou a porta e ele vai poder ir embora, já que a casa está vazia. Sendo assim, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado. Não esquece de clicar no gostei, compartilhar este vídeo com seus amigos. E é isso. Um beijo e até a próxima aí. Bye, bye! E aí